Adeus Aluguel, é o Plano 100 de Pirituba pra você. Montana Garden está pronto pra morar e tem emprega em abril de 2001. Tá pertinho, corre e aproveita. E você sabe que Plano 100 existe exatamente pra que você possa realizar esse seu sonho de ter o seu apartamento e parar de pagar aluguel. Então presta atenção, o endereço é Avenida do Anastácio 2409 e fica esquina com a Avenida Mutinga em Pirituba. Ali você tem um fácil acesso às duas marginais, o Rodoanel, a Rodovia dos Bandeirantes, também tá próximo à Avenida Mutinga, próximo ao Cite América, que é uma região ali privilegiada, com toda a infraestrutura pra você. E também você tem a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. A infraestrutura, você tem todo o comércio ali da região, tem o Big Cândia, o Extra e uma locomoção fácil pra todas as regiões de São Paulo. Você consegue se locomover e tem toda a infraestrutura pra você viver muito bem com a sua família. O apartamento, você encontra três dormitórios com varanda, uma ou duas vagas de garagem. O térreo, você tem um lazer com churrasqueira, playground, salão de festas e uma grande praça central. Tem o decorado no local pra você visitar, vá negociar, você vai poder financiar em até 100% com a Caixa Econômica Federal, usando o seu fundo de garantia. Eu tenho certeza que é fácil, que cabe no seu bolso, porque o Plano 100 tem todas as facilidades pra que você possa sair do aluguel e ter o seu próprio apartamento. O plantão de vendas lá na Vida Tonastácio, 2.409, esquina com a Avenida Mutinga, em Pirituba, todos os dias, das 9 às 19. O telefone pra maiores informações é o 3782-0100. Roça Residencial e Plano 100 pra você aproveitar em Pirituba. É o Montana Gardens. Vem!